Ora, bem-vindos a mais um episódio do Take, eu estou a fazer de propósito. Não, não, vá lá, vá lá. Para quem não sabe, nós começamos com, ora, bom dia, boa tarde e boa noite, mas só por causa do pintinho. Contou, contou. Não é que o Biggie... Ai, contou, portanto, começa outra vez. Não, 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 o Biggie, no episódio passado, não disse bom dia, boa tarde e boa noite, não sei se foi de propósito ou não, mas foi o primeiro episódio em 3 anos que nós não começámos com, ora, bom dia, boa tarde e boa noite. É preciso, é preciso dinamizar as coisas, senão é muito ótimo. É isso, é isso, o meu OCD não permite este tipo de comportamentos. E como já disseste, e como já disseste, e tem que ser o OST, não posso ser eu, não é? Não conta. Vais ver para a semana, para começar, para a semana, pronto, daqui a duas semanas vou começar com, boa noite, bom dia, boa tarde. Mas funciona também, senhora, não podes dizer só, olá. Ok, vai ser só olá. Greetings. Muito bem, então, hoje vamos falar sobre cenas memoráveis no cinema, e temos também uma carrada de filmes para falar, algumas séries também, e fiquem por aí. Muito bem, eu não sou o pintinho, podes baixar a música. Normalmente só quando é o pintinho é que se aumenta o som. Eu quando carrego no botão, eu não sei porquê, tipo, imaginem, aqui ele tem uma barra, ok, e eu meto o rato a meio da barra, e ele mete dois centímetros ao lado, então, tipo, mas sempre para o lado mais alto, nunca para o lado mais alto. Por isso é que o som aumenta sempre. Bem, nós nunca tivemos uma intro tão longa, culpa do pintinho. É verdade. Dois momentos com a tua, ainda não começou. Não, culpa do pintinho. Muito bem, vamos então avançar para o tema desta semana, julho, finalmente, mês de verão, mês de grandes estreias, e mês de filmes que nos vão deixar algumas cenas na memória, nomeadamente Inside Out 2, que já saiu, ou melhor, já saiu nos Estados Unidos, mas vai estrear, entretanto, cá em Portugal, Deadpool e Wolverine, que também acredito que nos vá deixar algumas cenas na nossa memória, daquelas que ficam, Doug's Core Memories. Sim, MCU, bem ou mal, deixa sempre cenas na memória. E o tema desta semana é precisamente isso. Quais são para vocês as cenas mais memoráveis? Vamos dizer isto em duas partes. Primeiro, quais são para vocês as cenas mais memoráveis do cinema? Aquelas que, quando alguém fala de cinema, é quase automático ir para lá. E, atenção, eu estou a falar agora, quer no mundo geek, quer no mundo dito não-geek. Porque, por exemplo, se me perguntarem a mim, apesar de eu ser um bocado geek, se calhar uma das cenas mais memoráveis do cinema, para mim, é o final do Casa Blanca, mas se calhar para um geek é o estalar dos dedos do Iron Man, por exemplo. Se calhar é capaz de... Portanto, é muito subjetivo, mas o que é que vocês acham, de uma perspectiva geek e de uma perspectiva não-geek, as cenas mais memoráveis do cinema? Se eu me só dizer uma coisa, eu não fiz propósito, porque eu já estava vestido quando nós começámos a conversar, e o tema só surgiu depois. Mas trouxe a t-shirt indicada para isso, porque isto é só frases icónicas do cinema. Aqui estão escritas. Foi sem querer, foi completamente aleatório. Mas, olha, já que estou a falar, já que estou a falar, eu posso aqui deixar quatro cenas, duas que podemos dizer que são de filmes de ficção científica e fantasia, ou seja, são claramente dos géneros mais geeks possíveis, e duas de outros géneros não tão associadas ao universo geek. E uma delas, até tenho um acessório e tudo. Vocês podem ver aqui. Que é do padrinho, não é? I would make you... Sim, a cena inicial do padrinho, quando o Corleone mostra todo o seu poder, acho que é icónica, e é uma daquelas cenas, pela fala dele, pela maneira de falar, pela maneira de falar, não, pela maneira que eles arranjaram para ele falar ali, porque ele está cheio de algo de um na boca. Pronto, acho que é uma cena muito icónica. E outro filme, também dentro, até mais ou menos contemporâneo, que eu também, para mim, se calhar, para mim, pessoalmente, ainda é mais do que a do padrinho. É do Taxi Driver, do Roberto Daniro, a falar para o espelho. E toque-te-te-te-me. Exatamente. Mano, essa cena é icónica, não sei, é... Sempre me ficou agravado desde que vi o filme. Ficou-me... São aquelas cenas que, se tu disseres a alguém, mesmo que essa pessoa não tenha visto o filme... Vai conhecer. Vai conhecer ou sabe. Sim, claro. Os dois exemplos que o Ed deu, são filmes que eu ainda não vi e que sei. Conheces. Yeah, exatamente. Depois, duas cenas que eu tenho, assim mais lá, está dentro do universo geek. Por acaso, também dois filmes bastante contemporâneos. Eu não estou a fazer isto de propósito. Só agora é que eu estou a pensar nisso, que as datas dos filmes estão a bater, é certo, mas não foi de todo propósito. Um deles é o The Matrix, porque o The Matrix para mim é um... Para mim, o filme é um filme icónico, porque foi com esse filme que eu basicamente iniciei a minha jornada de cinema fora da animação. Aliás, já havia muitos antes fora da animação. Muitos filmes de ação. Bruce Willis e Stallone e etc. Era muito da minha criança e foi a ver esse tipo de filmes. Mas o The Matrix foi mesmo quando eu comecei a tomar mais atenção. não só por isso, mas depois tem aquela cena icónica no telhado, quando ele se dobra todo para trás, mano, que aquilo... Quer dizer, quem é que não experimentou fazer aquilo, não é? É verdade. Até o Scary Movie. E até o Scary Movie. Exatamente. Tentou fazer isso. Pronto. Essa cena, para mim, é super icónica. É uma das... Lá está, uma das mais marcantes no cinema. E outra também de um filme mais... Como eu estava a dizer, bastante contemporâneo, porque sai ali uns anos depois. Que é a batalha no Senhor dos Anéis. Aquela batalha com... Sim. Centenas e centenas de figurantes. Eu não sei quantos é que eram ao certo, mas sei que aquilo eram muitos. Eram muitos, 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 muitos figurantes. E aquilo tipo... Aquela cena toda... Aquela batalha toda final do terceiro filme. Quando tens... Quando tens... Não é? A cidade toda cercada. Vêm aliados de um lado, vêm aliados do outro. E de repente aparece o... Como é que se chama? O principal? O Aragorn, não é? Acho que é isso. Sim. Quando aparece com os fantasmas todos. Essa sequência... Bem, essa cena toda. Não é só... Para mim, eu gostei muito dessa sequência quando aparece com os fantasmas. Quando aparece com aquele exército de fantasmas, acho que está muito fixe. Mas toda essa cena, do princípio ao fim, que é gigante a cena. Corro para quase... Se calhar 40 minutos do filme. Aquilo aí é ignoro. Mas toda essa sequência é incrível. E tem lá momentos super memoráveis, como o... Agora... Ok. Nomes não me está a abrir. Mas pronto. O Elf e o Anão a fazerem a contagem das mortes. Fazem essa cena do exército de fantasmas. Sei lá. Tem para lá sequências... Desde dentro da cidade, fora da cidade, dá lá momentos incríveis e agora está-me a apetecer roubar os filmes. Já nos vejo há muito tempo. E já agora... E já agora... Antes de passar a palavra ao resto do pessoal, porque eu... Vocês sabem, e quem nos ouve regularmente sabe disso, eu sou um bocado mais de cinema do que de séries. Mas... Agora pensando em séries, consegues ter... Consegues pensar assim numa série, numa cena de uma série, nem que fosse um final, uma coisa assim que... Que aches que seja icónico. Tenho duas séries que me marcaram. Uma delas é a série Jericho, de 2003, acho eu, ou 4, alguns por aí. Acho que foi a primeira série que eu vi que não era série de... Cada semana uma história. Entendem? Ou seja, era uma série contínua. Tem uma história, pronto. Durante a temporada toda. Foi a primeira série que eu vi nesse formato e ela marcou muito até porque aquilo fala de uma temática que eu acho que até é bastante interessante, em que os Estados Unidos são atacados por bombas nucleares. e a série aparece numa altura onde tivemos outros conteúdos também dentro com aquela temática, pronto. Aliás, eu lembro-me na altura de jogar um jogo que era o World in Conflict, um jogo de estratégia que era exatamente os Estados Unidos a serem invadidos e bombas nucleares, não sei o quê, pronto. E acho que há uma cena inicial no... Acho que é logo no primeiro episódio. quando nós ainda não sabemos muito bem o que aconteceu e há aquela explosão e vê-se aquela explosão gigantesca lá. Eles vivem tipo numa... Lá está. Vivem em Jerico que é uma cidadezinha mais remota onde não acontece nada e a explosão passa-se na cidade principal enorme e eles ficam ali quase presos, não é? Essa cena marcou-me bastante e depois tenho de... Provavelmente... Eu acho que isto deve ser geral a boé da gente. Mas eu acho que a seguir só mesmo Game of Thrones é que criou ali alguns momentos dentro daquele nível de uma pessoa ficar uau, ok, é possível isto acontecer. E para mim foi mesmo logo no... Eu já... Eu acho já disso aqui algumas vezes mas se não disse eu repito. Eu... Game of Thrones quando vi a primeira season quando ela saiu só quando havia a primeira season eu não gostei e continuo a não achar muita piada à primeira season para dizer a verdade mesmo depois de a ter revisto e... Eu não... Pronto, não acho... Não achei que estivesse assim um... Eu adormeci boé vezes tipo, acho que estavam... O ritmo era muito esquisito da primeira season não gostei mesmo nada. Eu compreendo eu compreendo perfeitamente porque eu depois acabei por não ver o resto fiquei-me pela terceira temporada porque achei que não era mesmo para mim. Até que estava a gostar mas não me estava a... Sim, sim, sim. A puxar para. Mas, por exemplo eu tentei ver o primeiro episódio de Game of Thrones da primeira temporada cinco vezes. Oxe, eu adormeci duas vezes para ver o primeiro episódio. Adormeci nessas cinco vezes e acordei sempre com o puto a ser atirado do lado de cima. Acordava sempre nessa altura. Eu só ganhei força para ver e pronto foi quando saiu a segunda season e a Cris disse ah, olha, vamos ver e eu então ok, pronto vou ver a primeira season agora com mais atenção e mais direito e pronto e foi aí que eu vi depois a série toda. Mas eu acho que Game of Thrones tem muitos esses altos e baixos mas na primeira season como eu estava a dizer eu não gostei muito mas no entanto pá, aquela cena a cena do Stark não é? Do 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 Ned não, não, não do Game of Thrones desculpa ainda estou no Game of Thrones do Ned a ser decapitado é do cara essa cena é mesmo porque lá está porque tu tiveste algumas séries anteriores que se demarcaram com algumas questões dessas tu tens uma personagem que é algo principal e ela pode morrer sim, mas nunca tiveste uma que era claramente a principal naquela temporada e de repente puff what? e agora? para onde é que isto vai? e a dúvida era sempre essa ok, pronto se esta cara era a cara principal desta primeira season então quem é que vai ser a cara da segunda season? o que é certo é que eles conseguiram sempre arranjar alguém ou para chatear ou para ser muito bom mas eu acho que essa cena ao ponto que você começasse a ter vários personagens principais todos eles em perigo exato mas sim esse primeiro provavelmente essa decapitação foi também das mais importantes no mundo das séries de resto assim de séries não tenho assim opa sei lá já vi tanta coisa que nem me consigo lembrar para ser a verdade o engraçado é que em duas cenas que tu disseste o Sean Bean morre que é tipo é verdade é verdade é verdade muitas outras muitas ele farta-se o homem era uma altura que tudo o que ele era tipo Michel Rodrigues Michel Rodrigues tudo o que entrava morri para depois regressar mais tarde todos os filmes que ela entrou não não espera Resident Evil ela entra começa faz o primeiro filme morre você é a feriosa faz o filme no terceiro filme morre no terceiro não no quarto morre ok depois mais à frente você é a feriosa ela volta porque teve mais sequelas e ela voltou Resident Evil teve mais sequelas o que é que aconteceu ela voltou também incrível muito bem pintinho é do eu tenho aqui as bocas na ponta de língua começamos então pelo cinema eu aqui no cinema eu associo muito mais a filmes geek do que a filmes não geeks mas há 100% quando o tema surgiu aqui no nosso pré-podcast a primeira cena que eu pensei foi a parte final do Rogue One em que tu tens um corredor escuro toda a gente a olhar para um sítio não sabe o que é que vai acontecer e depois de repente começas a ouvir o Darth Vader e depois o lightsaber e depois a partir daí segue-se a sequência mais violenta que já tínhamos visto em Star Wars até aquele momento de pessoas a serem tipo cortadas a meio e eu estava a olhar para aquilo tipo completamente fascinado do género como é que isto acabou de acontecer eu não estava preparado para isto e foi a primeira coisa que me veio à cabeça e depois estive a pensar mais um bocadinho e não foi preciso pensar muito mais para também chegar ao Avengers Endgame especificamente não ao I Am Iron Man como o Big It estava a dizer há bocado mas especificamente ao Avengers Assemble aquela parte em que eu ainda hoje sempre que penso nisso e então se eu estiver a ouvir a música por algum motivo na minha cabeça até os arrepios vêm mesmo literalmente ao meu corpo a ver os portais a abrir as pessoas a chegar aquelas portagens que estavam mortas a voltar e aquele Assemble todo de portagens que tu nunca imaginaste que podias ver juntos e de repente apanhar o Mjolnir e dizer Avengers Assemble e a gente vai para a frente e pá não essa parte aí pá foi eu acho que nesse filme para mim é a cena mesmo quando ele quando o Steve pega o Martel pela primeira vez também mas nesse momento porque nesse momento eu já estava à espera dele desde o Age of Ultron é a primeira vez que ele diz no final do Avengers ele tipo Avengers e depois está toda a gente à espera e o filme acaba mas aí é tipo aquela cena que estávamos todos ali é isso é isso ele apanhar o Mjolnir 100% também foi uma cena muito impactante no filme para mim mas o facto dele dizer dele já no controle do Mjolnir pegar no Mjolnir e depois dizer Avengers Assemble ainda foi uma uma layer extra à parte épica daquele momento que me tocou muito que continua a ser a parte do filme que eu mais que eu mais recordo estava a tentar acrescentar a esta lista filmes normais mas está complicado porque eu percebo que por exemplo estes momentos têm que ser vividos no cinema porque mesmo que eu veja um filme em casa não vai ter o mesmo impacto ou pelo menos porque eu associo à parte de televisão não sei e a verdade é que eu não tenho visto filmes que me têm causado impactos muito grandes a este nível do tema que nós estamos a debater mas lembro-me por exemplo de um que foi também bastante impactante que foi no Manchester by the Sea 2016 em que o gajo está na na esquadra da polícia está super deprimido está completamente tipo perdido da cabeça e ele levanta-se pega na arma do polícia e tenta dar um tiro na cabeça só que a arma está tipo na segurança e depois toda a gente vem para cima dele e não sei o que e lembro-me que essa parte essa cena em particular mostrou-lhe um tipo de desespero que não estava habituado a consumir até à altura se calhar só via coisas muito mais levezinhas e essa cena também também foi boa e eu tenho a certeza que se eu pensar mais um bocadinho vou encontrar mais cenas assim que me fizeram me impactar da mesma maneira no cinema também queres que eu diga as séries, Miguel? sim, sim, sim já agora tenho duas esta aqui é fácil para mim primeiro uma das minhas séries favoritas Breaking Bad lembrei agora a cena difícil ali era tipo escolher a cena há duas eu acho que há duas há duas cenas podia ser Say My Name Eisenberg you're goddamn right podia ser essa mas a que mais me impactou foi mesmo aquela do I'm the one who knocks do gajo tipo a explicar tipo uma família não sei o que atacada mãe violada não sei o que e ele disse não I'm the one who knocks este gajo teve aqui uma mudança de personagem e finalmente mostrou à mulher quem de facto é e aquele discurso aquele discurso para mim que continua a ser uma das melhores cenas de televisão e eu acho que qualquer pessoa também como o Biggie há pouco estava a dizer mas uma pessoa não vendo nunca tendo visto Breaking Bad se calhar conhece essa sequência do I'm the one no Knox e claro acompanhando a série inteira e chegando ali a esse ponto em que tu percebes o character arc que aquele discurso faz então ainda mais impactante é antes de dizer a minha segunda um special mention para quase todas as temporadas Game of Thrones como é óbvio até mesmo as más temporadas das últimas temporadas acabam por ter ali sequências muito impactantes mas eu acho que Game of Thrones tem este poder de criar cenários épicos ainda hoje vi o episódio Days of the Dragon e estava a falar com o meu amigo com quem eu costumo ver sobre The Battle of the Bastards que é uma batalha em que tens o Jon Snow contra o Ramsay e pá e aquilo está um bocado perdido e depois de repente vem um exército à toa e o gajo está tipo fez um plano que é ele tipo com a espada assim contra um exército inteiro com imensos cavalos estão a vir contra ele e o gajo vou morrer é o que é mas vou morrer levantado e depois de repente vem imensos cavalos detrás de Jon Snow esbardalham-se todos uns nos outros e aquilo a edição de som aquilo tudo funciona muito bem e depois no meio daquela mechórdia toda o Jon Snow começa a sufocar porque há imensa gente morta em cima dele ele está a se sentir esmagado e depois no final desse episódio acaba com ele a vir a trepar cadáveres a trepar corpos para vir cá acima respirar e isso dá um ganda plano também mas aí está Game of Thrones tem muitos destas cenas que impactam mas a segunda cena que eu quis que queria mencionar era Doctor Who houve dois episódios em específico que eu nunca vou esquecer um que é não é um episódio é um filme que é o The Day of the Doctor um episódio especial de 60 anos em que todos os Doctors reúnem esse tipo de 50 anos todos os Doctors nos últimos 50 anos e mais o Doctor que vinha a seguir com o Mr. Egg reúnem-se todos naquele episódio para salvar a cena não sei o que e isso foi tipo nerdgasmo completo mas de uma maneira mais emocional há um episódio de Doctor Who da sexta temporada se não me engano que é o episódio do Van Gogh que é eu por causa deste episódio eu comecei a gostar imenso de Van Gogh e que é portanto o Bigger está a dizer que sim porque o Bigger sai exatamente do que eu estou a falar eu vou-vos dar um bocadinho de spoiler mas o Doctor é um episódio sobre o Van Gogh que se passa na altura do Van Gogh e o Doctor leva o Van Gogh de volta para o futuro para o futuro e ao museu que está em Amsterdão e mete o curador do museu que é o Bill Nye foi feito pelo Bill Nye a dizer nas suas palavras quem é que Van Gogh significava para ele e o discurso que ele diz enquanto o próprio Van Gogh ouve sem perceber onde é que está o que é que está a acontecer a maneira como ele se emociona é impossível não sentir esta emoção e foi uma cena que ainda hoje eu digo é pá não sabes o que mais eu vou ver aquele episódio de Van Gogh que me apetece chorar apetece-me chorar mas é aquelas lágrimas boas às vezes só a cena às vezes só só com a cena final eu consigo perceber perfeitamente o que é que tu queres dizer porque já houve várias vezes em que não fui à procura mas imagina apareceu no Youtube por alguma razão e eu epá agora tenho de ver é uma cena muito muito fixe muito bem feita o episódio está incrível e essa cena em particular é tipo destruiu-me positivamente estás a ver é aquelas lágrimas de acho que isto tem que haver uma palavra específica isto tem que haver uma palavra específica para este sentimento porque tu ao mesmo tempo que estás triste estás feliz eu acho que só mesmo aquele episódio naquele contexto específico é que consegue-se justificar a emoção que estás ali a ter portanto é um episódio que eu vos recomendo a ver mesmo que não vejam Doctor Who isto é um episódio maravilhoso eu sei que isso é verdade porque tu já me falaste dessa cena várias vezes a Karen Gillian e o Matt Smith pá é isso estou a ter um acontecimento engraçado que é tipo vocês estão a dizer estas cenas que eu adoro e tipo eu estou a pensar nas cenas que eu me lembro que não são necessariamente dessas que vocês estão a dizer por exemplo eu pensei ao falar de Breaking Bad acho que é difícil escolher uma cena única porque é tipo destas séries tão marcantes e não só para pessoa que viu mas com imagina tantos edits que há na internet de cenas memoráveis do Breaking Bad uma pessoa lembra-se automaticamente de mil cenas mas pessoalmente acho que uma das que mais me ficou na memória foi tipo quando o gajo ainda é Walter White ainda não fez a transformação ainda tem cabelo começou a cozinhar metafetaminas há pouco tempo e está tipo prestes a matar o primeiro gajo não sei se vocês se lembram que é quando ele está tipo com o mauzão mauzão um mauzinho num poste preso com a calcina da bicicleta e ele está tipo ele raptou essa pessoa porque não me lembro já do que é que acontece mas ele tem tipo raptou essa pessoa que está ali em casa dele presa não consegue sair e tipo ele consegue começa a criar uma não sei se uma ligação tipo de empatia com ele entretanto ele vai-lhe dar o jantar porque ele não sabe se vai matar esse gajo ou não vai-lhe dar um jantar e tipo vai-lhe dar um prato o prato cai mas cai longe dele depois ele acorda e vê que está tipo vê que está o gajo ali tipo meio a fazer-se de amigo dele porque não quer morrer também e depois o gajo vai tipo remontar as peças do prato e vê que está tipo a faltar ali um bocado ou seja ele apercebe-se nesse momento que aquele gajo que ele está ali raptado na na cave roubou um bocado para os faquear ou seja tipo o gajo ali tem a grande percepção de ok eu tenho de matar este gajo e tipo acho que esse foi logo o início de tu a ver ok isto aqui vai ser uma série tipo é diferente das outras então tipo é assim que ele mata o gajo e pronto isto está na minha memória de facto vincado pá e outras coisas não sei por exemplo acho que é engraçado que muitas vezes nós temos associados essas coisas memoráveis e o Big também há bocado estava a falar do Inside Out a momentos bem emotivos ou situações que nos mexem tipo connosco mexem tipo com os nossos sentimentos e com cenas que começamos a chorar então quando o Big falou do Inside Out já lembra-me acho que há várias cenas nesse filme que são tipo mesmo para mexer com os nossos sentimentos mas aquela cena que o bing-bong morre essa aí é pesada eu revi o filme há pouco tempo e eu tive que passar por esse processo toda a outra vez é verdade mas é que tipo a Pixar consegue a Pixar consegue sempre sim sim é verdade há sempre uma cena num filme tipo no coco a cena que estava aqui a lágrima não caiu mas estava mesmo aqui quando o gajo está tipo ao pé da avó cantar Remember Me cantar Remember Me e aí pá há tantas cenas e passando daí para o aspecto completamente oposto pá em filmes de terror há muitas cenas memoráveis e estava-vos aqui a falar do Man Off no Talk To Me quando das várias cenas que acontecem quando a Mia está morando vou tentar não me rir como estava a rir há bocado vou só dar um breve contexto em filmes de terror há sempre cenas maradas a acontecer ok e no Talk To Me há coisas que não importa como eu vá descrever esta cena vai sair sempre muito estranho não, não, não que vez um desafio então as pessoas não estão a ouvir fechem os olhos é duro fala mais bem e diz o que vais dizer agora ok, então não sei querem que eu fale da qual primeiro ok, eu já sei então imagina está a Mia que é a principal do filme não sei se vocês já viram o Talk To Me ou não se não viram vejam e depois tentem relembrar-se desta cena comigo está a Mia a ser possuída por um espírito enquanto dorme na cama com um amigo mas nada sexual só estão ali presentemente e ela entretanto sonha com coisas e e coisas acontecem em que eu não me lembro bem dos detalhes em específico mano, isto está a ser horrível isto tinha para ter começaste tão bem e depois eu estou a tentar pôr todos os detalhes lá estás a pensar demasiado usa o teu inner raise o teu W raise neste momento ok, eu vou só avançar para o fim no fim nós vemos exatamente ali a Mia com os pés do gajo na boca faz a pateação isto é uma cena que não, mas tipo isto é a cena mais gráfica que que tipo que há no filme e quando tu vês isto quando tu imaginas isto sabes, ok isto é como é que isso é a cena mais gráfica se tu tens um miúdo literalmente a espancar a cabeça contra uma uma lareira ou lá o que é que era e depois está a tirar do lado é verdade isso é mais gráfico mas tipo é um bocado tipo é nojenta mas no outro sentido tipo de uma maneira completamente diferente e eu eu lembro-me mais tipo da Mia com os pés do gajo na boca do que da Mia tipo eu gostei desse eu lembro-me mais tipo o Ross I'm fine I'm fine I'm fine e a Talk To Be é um filme marado muito bem mas espera falta o Film Geek pá o Film Geek havia muitos que eu podia escolher mas aquele que mais me marcou também porque vi numa altura em que se calhar era facilmente impressionável ou então aquilo é demasiado bom que é no filme de animação da DC naqueles filmes da DC Original Movies que eles adaptavam fielmente manda desenhar Batman Under the Red Hood que é quando o gajo descobre que o Red Hood era o Jason Todd que foi o Robin que engana a cena não me lembrava disso é boa referência esse filme é tipo é dos meus filmes preferidos que é estranho ser um filme que nem foi lançado no cinema e meio lançado para DVD fogo mas que filmasse e essa cena em específico há muitas também nesse filme quando depois entrou Joker também numa performance boa boasca do Joe DiMaggio de voz mas essa cena bate forte também por acaso a DC tem sim alguns filmes de animação é bom mas fixe muito bem muito bem é assim eu eu tenho eu tenho algumas eu tenho algumas algumas cenas que me ficaram na memória por várias por várias razões sim Kuki o que é que foi vai vai para o chão tenho várias tenho várias cenas tenho várias cenas nesse sentido mas eu gostaria até de começar um bocadinho por falar daquelas daquelas cenas que acabam por ser icónicas no cinema mais clássico porque é uma é uma das coisas que eu até gosto e uma dessas cenas vocês vão ver este mês precisamente há uma cena no Sunset Boulevard e agora vou vou dar um um pequenino spoiler mas não é nada de demais em que está a Gloria Swanson a personagem principal no topo das escadas e há uma há uma frase que é dita e que se tornou icónica que é alright Mr. DeMille I'm ready for my close up e acho que praticamente toda a gente que gosta de cinema já ouviu esta frase e é uma é uma das cenas mais icónicas do filme e do cinema mas não só por exemplo temos o grito do Cycle um filme que mesmo que tu não tenhas visto tu sabes a cena do chuveiro do Cycle tens por exemplo agora se calhar indo um bocadinho um bocadinho mais para para o terror tens por exemplo Here's Johnny ah sim do Shining toda a gente toda a gente já ouviu isto toda a gente sabe qual é a cena passando para coisas mais dramas e isso tudo cenas icónicas do cinema tens o o Jackie Rose no Titanic toda a gente conhece olha agora está bom lembrar de duas também uma falaste de alguns filmes fez-me lembrar disso a cena inicial do 2001 Odisseia no Espaço aquela cena é extremamente icónica e a cena da replay com o Alien no primeiro filme sim a primeira vez que o Alien aparece não não quando o Alien aparece lhe está tipo quase frente a frente com ela acabava toda e essa cena é essa cena como é que eu não falei dessa cena agora que estou a pensar por exemplo tu tens e é para mim é nossa aquela cena em que parte a casa toda quase mas é é mesmo isso a ideia a ideia deste tema é verdade surgiu assim um bocado à pressão mas era um bocadinho para falar disso é aquelas cenas que tu podes nem sequer ver o filme por exemplo e isto aqui toda a gente sabe eu nunca vi Guerra das Estrelas nunca vi Star Wars mas eu sei perfeitamente do I Am Your Father tipo essa cena é icónica são aquelas cenas que passam passam por todos mas agora falando se calhar a um nível mais pessoal eu tenho algumas cenas que para mim são verdadeiramente ficaram verdadeiramente marcadas aliás eu tenho um filme que ficou verdadeiramente marcado na minha memória toda mas pegando apenas em algumas cenas é e é uma cena em que para mim é a cena e a música o Hellfire do Corcunda de Notre Dame essa cena ficou marcada para sempre eu acho que nunca vai nunca vai haver um dia em que eu não me lembre dessa cena porque é toda aquela animação e o contraste que tinhas entre o o ar mais doce e gentil do Quasimodo com o o Frollo e opa essa essa cena essa cena ficou cravada na memória para sempre o nosso aspirador é o Quasimodo quando ele mete-se a trabalhar no meio dessa música outra cena que me marcou muito e que é uma é uma cena icónica do cinema toda a gente vai vocês vão perceber logo e vão pensar como é que eu não pensei nisso que é a cena quando o Elliot e o ET passam pela lua pela lua claro obviamente sim sim toda essa e mesmo o final desse filme também é icónico a cena em que ele está a dizer ah vou-me embora mas não te esqueças eu estou aqui e a apontar para o coração eu choro sempre quando aparece essa cena mas sim mas acho que o DeLorean a fazer a passagem para 1985 são cenas super transversais a toda a gente porque era aquilo que eu estava a dizer há bocado tu podes não ver o filme mas não consegues escapar a essas referências tu não consegues escapar por exemplo ao I'm the king of the world tipo não consegues no Titanic não consegues escapar é impossível praticamente agora todas as pessoas que vêm um barco têm de ir para a ponta do barco dizer I'm the king of the world literalmente não tu tens um cão o que é que fazes? Simba é verdade toda aquela primeira cena do rei leão tens um cão tens um gato tens um hamster qualquer animal tu fazes isso até com os filhos tu fazes sim mas agora passando se calhar um bocadinho para filmes mais geeks para mim a cena a cena a cena que mais que eu mais tenho na memória é aliás são duas da mesma saga mas são duas que é o final do primeiro filme de Harry Potter em que eles estão a entrar no 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 comboio a sair a sair do pronto no final do ano do ano letivo estão a entrar no comboio de volta para Londres e a Hermione diz qualquer coisa como ah então pronto o verão vai ser vai ser complicado e ele não vai ser diferente tipo essa cena tocou-me particularmente e depois o epilogue em que eles estão 19 anos mais tarde essa cena também ficará para sempre gravada gravada na minha mente em termos de séries eu por acaso tenho andado a apontar o que vocês o que vocês têm dito ou pelo menos as séries e os filmes por acaso é super interessante porque já falamos todos os géneros porque este tipo de cenas são literalmente transversais não só a pessoas que veem e não veem os filmes mas também a géneros de filmes já falamos aqui de drama já falamos de filmes super-heróis ficção científica fantasia e estou a achar super super interessante esta discussão mas em termos de séries eu nunca vi muitas séries mas posso dizer que algumas cenas que me ficaram na memória agora pegando se calhar primeiro numa série de comédia foi a cena do How I Met Your Mother em que está o Ted e a mãe debaixo do guarda-chuva na estação essa cena só essa só essa cena está aí presa na minha memória e uma outra e uma outra cena que vai ser uma coisa muito 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 esquisita muito nicho por assim dizer é a cena do flash forward na série flash forward não sei porque é para mim essa cena ficou ficou essa cena ficou ficou-me gravada na 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 mente aliás eu na altura coloquei a a música no meu spotify e cada vez que passa o spotify eu lembro-me sempre dessa cena é engraçado que essa série essa série é uma daquelas tipo eu tenho uma lista até está no tract que é séries que eu adorei e que acabaram de repente literalmente essa é uma delas essa é uma delas que está nessa lista e tipo é uma série muito nicho porque muita muito pouca gente vai vai conhecer ainda por cima em Portugal sejamos sinceros mas que tem aí a cena final em que eles acabam por ver o que vai acontecer em 2000 e acho que era 2020 se não me engano já não me recordo ou 2024 era assim uma coisa eu eu não sei porque eu fiquei com essa com essa com essa cena na mente e o mais engraçado foi eu na altura estava num num fórum de pessoal que seguia a série e assim do nada tipo há uns dois ou três anos assim do nada começo tipo a receber notificações no e-mail alguém postou no fórum alguém postou no fórum ok isto é spam não era pessoal a dizer oh pessoal hoje é o dia será que vamos ter algum anúncio da série incrível havia muito essa havia muito essa essa coisa e pronto essa cena essa cena ficou ficou-me sempre na mente olha por acaso o Jericho que eu falei está exatamente na mesma lista onde está o flash for séries que acabaram assim repentinamente uma outra série que eu acho que é transversal a todos apesar de não ser uma cena que eu me lembro logo mas conheço a cena perfeitamente é e acredito que seja muito difícil de recordar para algumas pessoas nomeadamente para uma pessoa para um membro membro honorário do nosso podcast que é a cena final de Friends em que eles estão a fechar o apartamento e a sair do apartamento essa cena é icónica acho que se tu mostrares essa cena a qualquer pessoa mesmo que não tenha visto Friends ela vai reconhecer o que é que aquilo é que aquilo significa pronto não sei se não sei se querem se entretanto se lembraram assim mais alguma coisa se querem se querem falar lembrei-me de tantas mas é mesmo aquele tipo de conversa que nós vamos falando demais e vamos lembrando demais desde que não tenham pés e pessoas ao lembrar pés pés não mas mãos pá esta aqui eu sei que o pintinho vai concordar comigo a última cena do hiplash isto aqui para mim verdade verdade nem sei como é que não lembra disso mais cedo eu tipo amei lembro sem dúvida e já que estamos a falar do hiplash La La Land por amor de Deus a última cena de La La Land a última montagem de La La Land também por exemplo outra cena geek muito antes da MCU mas ainda assim da Marvel o beijo do Spider-Man com a com a MJ sim sim é uma cena mesmo uma cena por exemplo eu gostei muito e foi também um daqueles que me marcou bastante nas idas ao cinema como o pintinho estava a dizer às vezes fica mais marcado quando vamos ao cinema não é por um motivo ou outro foi algumas das sequências eu nem consigo quase dizer uma porque foram várias do Dark Knight com o Heath Ledger como Joker a sequência quando ele tira a máscara quando estão todos com máscara e ele saca a máscara depois de matar toda a gente quase ou eles se matarem uns aos outros e mesmo aquela a cena a cena quando estão os gangsters todos reunidos lá tipo numa espécie de uma cozinha que ele aparece lá e faz a magia com o lápis essa cena é qualquer coisa aquilo é épico mas tem assim alguns momentos também bastante marcantes e falando de Joker até vou mais atrás e falo mesmo do do Batman de 89 com o Jack Nicholson que ele também faz um papelão do cara ou seja tem cenas incríveis como Joker completamente diferente completamente diferente é na cena dele com a florzinha a mandar água e a mandar ácido e o caralho é incrível engraçado pelo menos no Dark Knight agora lembrei-me disso só ia dizer no Dark Knight se apontássemos a cada um de nós ia dizer uma cena diferente e que ia ser completamente válida porque é mesmo daqueles filmes que têm inúmeras cenas sem dúvida lembrando do Batman estava agora só a lembrar-me de cenas que ficam na memória de toda a gente por exemplo tens a cena do Sixth Sense do I See That People tens a cena da Dama e o Vagabundo a dividir um prato de esparguete essa cena é icónica agora que estavas a falar do Sixth Sense acho que tipo plot twists em geral ou filmes que tenham plot twists também esse momento fica bem marcado na mente das pessoas tipo sei lá quando no Fight Club descobres que o o Tyler era era uma invenção só da cabeça dele não sei acho que há várias coisas assim sim 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 sabes que eu aí discordo um bocadinho depende um bocado do momento de revelação em si porque por exemplo esse aí exemplo que estás a dar eu não me lembro o que é que eu estava a ver eu lembro-me que eu estava a ouvir o que eles estavam a explicar eu nem sei o que estava a passar no e-gram eu só estava a processar tudo na minha cabeça quase em ponto cego e dizer no fucking way portanto já foi um momento icónico mas que eu não associei 100% ao filme mas a um assinamento sim já isso faz sentido porque tipo nesse filme é um bocado eles vão-te dando as peças mas se cá o teu momento de realization não é tipo algo relacionado com algo que o filme te mostra mas é tipo uau já seguiste esses espaços todos faz sentido e nesse momento em que tivesse a realização eu estava a ver o filme na altura da Netflix pela primeira vez e eu lembro-me que eu estava a ver a Netflix e de repente vejo tipo literalmente só um frame do 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 Brad Pitt e só depois mais tarde o frame era de propósito oh meu Deus é porque tipo o filme saiu numa altura em que não dava para uma pessoa ir tipo frame a frame para descobrir o Brad Pitt tu ficas só pera tu maluco? e depois tipo no final do filme não vi um frame não viste nada mentiroso eu juro que vi um frame muito bem portanto há montes de cenas assim memoráveis para quem nos está a ouvir já ouviram um bocadinho das nossas deixem nos comentários por exemplo no Youtube as vossas cenas as cenas mais memoráveis para vocês aquelas que vocês se lembram a sério e pronto e acho que damos por terminado o tema acho que vamos passar então aos trailers da semana vamos ver uma trailer let's look at the trailer ora bem um trailer muito fresquinho porque saiu há cerca de 3, 4 horas é o trailer de Agatha All Along a tão aguardada sequela entre aspas de WandaVision em que bem eu não vou dizer apesar de estar no trailer mas pronto mas não vou dizer não vou dizer nada em que descobrimos que está incrível a Wanda morreu a Wanda morreu é um feitiço ela morreu mesmo o que mais faltava agora já foi spoiler mas está no trailer de certeza que não morreu não morreu se tivesse ver o trailer teria visto sim no dia 13 de outubro não é por acaso é verdade parece mesmo 13 de outubro data de morte tipo Wanda Maximoff ok literalmente aparece a primeira cena do filme e diz data e diz data desculpa diz ano não 13 de outubro dependendo do ano pode ser uma sexta-feira 13 essas coisas engraçadas essas relações engraçadas ok pronto mas só para dizer que fiquei super entusiasmado pela série já estava porque adoro Catherine Hun ainda por cima agora com Aubrey Plaza vai ser uma sexta-feira mas isso faz tanto sentido faz 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 juro-te o melhor caso agora era se posessem Jenna Ortega também por acaso Jenna Ortega é Aubrey Plaza e Catherine Hun esquece mas pronto era só para dizer que saiu este trailer eu estou super entusiasmado gostei muito do trailer entretanto não sei se saiu assim mais alguma coisa que vocês se lembrem eu tenho um que eu vi uau foi tipo o primeiro trailer que eu vi em mesa achou e que na realidade nem é um trailer é um teaser que é do novo filme da F1 com o Brad Pitt acho que é um filme da Apple não dá para saber muito do filme não dá para saber nada da história mas eu não sabia que ia sair um filme de F1 garantido que vai estar na nossa nova rubrica que sai a partir da segunda temporada ou seja em setembro preparem-se esse filme mesmo não sabendo nada estou mesmo hyped para ver acho que é 2025 provavelmente mas é esse vai ser vai ser o grande turismo mas agora na realidade exato e é que tipo é um Brad Pitt a conduzir mesmo um carro de Fórmula 1 eles também foram lá um fim de semana qualquer de um grande prémio filmaram lá as coisas sim ainda agora estive a ver um ainda agora mesmo antes que começámos a gravar apanhei um videozinho de um piloto da F1 agora na última corrida nesta última mesmo que estava tipo a fazer uma entrevista e do nada aparece o Brad Pitt atrás dele com a assistente mas vestido com com a roupa de piloto é bom e fez é brutal por isso ele já não a gravar mesmo em local mesmo em nos bastidores das corridas eu acho que a promotora da Fórmula 1 está envolvida na produção do filme ou seja é uma coisa que obviamente vai dar muita exposição ao desporto e pode ter assim coisas muito interessantes de ser tratadas olha deixa-me só dizer uma coisa o Agatha All Along 13 de Outubro o o Doctor Strange saiu quando? em maio não mas em que ano? 22? 22 acho que eu apostava em 22 não 23 23? deixa ver é só porque se for 2023 13 de Outubro foi uma sexta-feira 22 ah 13 de Outubro foi uma sexta-feira no 23 no 2023 agora eu não sei em que tempo é que se passa o Doctor Strange não é? em que altura se foi pois por isso porque aquilo agora atrofiou todo desde aqueles 5 anos gap do Endgame por isso não sei não sei muito bem às quantas daquilo ano Passa a ser 24 24 ah ok portanto mas então em termos de estrelas está tudo não sei se tem mais alguma coisa a falar não acho que não eu não li mais nada pelo menos não me apareceu assim quer dizer se é um teaser se é um teaser do Nosferatu eu ainda não o vi mas quero boé ver pronto o teaser saiu um teaserzinho do Nosferatu algures agora recentemente mas não sei se foi muito recentemente ou se já foi há uma semana ou duas pronto só que como nós nunca falámos disso já eu tinha aqui apontado que Nosferatu também teve aí um trailerzinho um teaser nós estamos aqui a falar e no dia a seguir nós lançamos portanto no dia a seguir nós estamos a gravar portanto amanhã vai sair o trailer do Gladiador 2 portanto ontem portanto ontem para quem está a ouvir na estreia já tem o póster o póster já tem o póster o Paul Meskel e o Pedro Pascal Pedro Pascal Daddy Pascal muito bem muito bem vamos então para os destaques da semana Bem-vindos estes são os filmes da semana Podia-se pôr um bocadinho mais baixo uma pessoa uma pessoa é bem muito bem então vamos vamos esta semana falar um bocadinho de falar de vários filmes acho que o filme o filme principal da semana seria o Gru Mal Disposto mas na verdade penso que seja o A Quiet Place porque já estreou há duas semanas talvez ou a semana passada semana passada já não sei a semana passada pronto estreou a semana passada mas só agora é que temos oportunidade de falar vamos falar então de A Quiet Place Day 1 Beverly Hills Cop Bad Boys Ride or Die e The Speakable Me 4 Neste caso vamos vamos falar 3 do A Quiet Place e depois o Ed fica sozinho e abandonado o Ed? posso contribuir nos primeiros na primeira meia hora de Axelife não é exato o Ed não fala mais o resto do podcast eu posso falar de meia hora do Axelife só que entretanto eu durmo sim só que falar meia hora sozinho do Axelife querem que eu comece pelos que eu estou sozinho eu dou já a nota e fica já despechado ok pronto ok então vai olha desse para que eu vou meia 4 pá pois não é é mais um é um bocadinho assim eu é tipo o terceiro em termos de piada e assim não é assim tão interessante eu acho que os dois primeiros sim são uma cena fixe estes dois o terceiro e o quarto ficam mais ou menos dentro do mesmo nível numa cena mais razoável ou negativa pronto não é assim muito extraordinário não tem assim tanta piada como tinha os originais por isso eu vou-lhe vou-lhe dar quanto é que eu lhe vou dar dois talvez dois sim mas este é um filme que vai gerar dinheiro com fartura já podem garantir pronto em termos de bad boys duas fases de bad boys temos os dois primeiros bad boys e temos estes dois segundos bad boys o terceiro e o quarto claramente duas fases bem distintas e bad boys os primeiros dois 100% em termos de tudo por isso muito mais fraquinhos em termos de história em termos de tudo mais explosões mais ação mais tudo estes aqui quase mas estes aqui enquanto tu estás a falar de bad boys está a passar o trailer de bad boys depois estes dois claramente mais focados na história tentar aqui criar coisas novas acho que este o realizador teve aqui umas ideias super mirabolantes porque ele fez para aqui maluqueiras ele criou aqui sequências completamente alucinantes uma delas em primeira pessoa que a câmera anda para eles vira para a frente vira para a cara deles depois vira para a frente depois muda para o outro depois vira para a cara do outro vira para a frente outra vez muda para o outro outra vez uma sequência bem rápida tudo a acontecer só a ação à volta deles ele a dar tiros e o caraco e a câmera sempre a saltar de um lado para o outro por acaso ficou ficou diferente não sei se ainda não consegui perceber muito bem se ficou bom ou má porque eu ainda não tinha visto uma cena feita assim quer dizer já vimos alguns exemplos parecidos tipo no Doom e assim aquelas câmaras em primeira pessoa só que aqui ele faz diferente ele mexe a câmera vira mesmo para a cara do personagem depois volta a virá-la e eu vi alguns behind the scenes e é mesmo o Will Smith a fazer os movimentos da câmera a mexê-la tipo para ele e para a frente e o caraco tipo ok ficou diferente foi giro gostei pronto para este aqui vou lhe deixar um 3,5 3,5 acho que é um filme bonzinho em relação Beverly Hills Cop XLF é assim fazendo aqui um bocadinho contexto primeiro filme é não é um ok os Beverly Hills nunca foram filmes excelentes são bons filmes de ação pronto pronto é isso o primeiro principalmente início de carreira do Eddie Murphy do Eddie Murphy ia para dizer Will Smith não sei porquê porque estive a falar dele agora realmente Eddie Murphy início de carreira dele ainda não tem aqueles tics que depois nós ficámos a conhecer muito nos anos 90 principalmente início de 2000 final de 90 aqueles tics muito esquisitos do Eddie Murphy que até acabou por tornar a criar ali filmes muito tamanhosos ainda não tem nada disso é um Eddie Murphy muito mais puro muito mais pronto sem sem Hollywood tudo em cima dele basicamente muito divertido o filme a parte que eu mais achei desinteressante no filme foi a parte da ação por incrível que pareça é um filme de ação mas o resto tudo muito fixe o carisma dele tipo a forma dele trabalhar o personagem adorei o segundo filme acaba por ser um bocadinho mais disso pronto acaba por ser quase uma repetição do primeiro por isso não é muito pior é simplesmente a mesma coisa considero que é um bocadinho pior porque é a mesma coisa o terceiro filme é uma desgraça completa o Eddie Murphy está numa das piores fases da carreira dele que é ali nos meados dos anos 90 tipo o personagem perdeu completamente o carisma há alguns personagens recorrentes que nem sequer aparecem no filme a produção segundo consta foi uma autêntica desgraça aliás há um personagem que aparece no primeiro filme aparece no terceiro aparece agora neste quarto também que é o Serge que ele chega a fazer uma entrevista e a dizer mesmo que pá o Eddie Murphy não estava bem que aquilo pronto a gravação não correu bem nada correu bem naquele filme e nota-se transpareceu completamente para o filme a história não tem sentido tem coisas completamente estúpidas pronto só para vocês falámos de cenas icónicas este filme ficou aqui uma cena icónica pelos motivos completamente opostos quem que o Eddie Murphy está a ser atacado está a ser tipo mas baleado como treinadores a gente está a perceber é tipo tiros por todo lado e onde é que ele se esconde atrás de um banco daqueles jardins com tapazinhas então é tipo ok pronto este quarto filme que é aqui que eu queria chegar eu acho que está está mais dentro daquilo que foi o primeiro filme pronto não é um filme excelente mas está dentro daquilo que eu esperava ver de um filme deste universo conhecendo o primeiro e o segundo é exatamente aquilo que eu esperava vai buscar os personagens todos achei super interessante isso aliás um deles que acho que é o mais que já está mais velho é o de coitado o homem mal se arrasta coitado e mesmo assim veio fazer este filme ainda entra bastante tempo do filme que é o colega o mais velho que é o chefe da polícia acho que já há 10 anos que não entrava em nada e decidiu sair da reforma para vir eu acho que é ele sem certeza mas eu acho que é ele para vir fazer este filme por isso muito fixe da parte dele nostalgia acho que tudo aqui bate neste filme e é um Andy Murphy bem mais divertido do que o Andy Murphy do terceiro filme por isso se eu tiver que dar uma nota dava uma nota precisamente igual a este como dei ao primeiro que é um 3,5 sendo que lá está este aqui dou a mesma nota que o primeiro ao segundo já não dou porque o segundo eu acho que é uma repetição do primeiro e este terceiro acho que faz coisas diferentes e únicas na história até porque ele já tem uma filha e a coisa tem essas vertentes e acho que os os personagens secundários também dão uma cena fixe ao filme acho que são são divertidos têm momentos interessantes um deles é o ai deixem como é que ele se chama o ah peraí 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 o Joseph isso exatamente ele também está bem fixe tem momentos engraçados no filme tem momentos mais sérios está giro gostei gostei dos mais novos a contracionar com os mais velhos foi foi um embate engraçado acho que tipo isto pode vir a ser uma nova podem vir a fazer novos filmes de de Beverly Hills Cop com outros atores ou assim podem mas eu acho que é assim claramente da parte do Eddie Murphy este filme foi mesmo eu acho que ele chegou ele próprio chegou a dizer isso numa entrevista que é ele não queria deixar a saga que o lançou a carreira não é? que lhe lançou a carreira da forma como deixou com o terceiro filme foi o 3 e sempre pronto sempre ficou aqui qualquer coisa na cabeça dele a bater que aquilo tinha acabado muito mal e isto aqui é tipo é a conclusão a conclusão que ele queria dar ao universo se calhar não desta maneira com a história porque pronto entretanto passou-se anos tiveram que mudar coisas está aqui toda a gente todos os câmeos que interessam estão cá aparecem todos e ele está está bem ele não está está bem pronto não está excelente mas está bem está bem no personagem acho que trouxe outra vez o carisma todo do personagem a diversão a comédia tudo a ação também está cá uma ação muito mais moderna claro obviamente por isso podem fazer mais coisas sim com malta nova com personagens novos com os miúdos mais novos que aparecem por lá miúdos entras mas porque o Joseph já não é assim tão novo mas a malta mais nova que aparece por lá pode vir a existir conteúdos novos agora se eu vejo a partir deste filme que deixaram esse bichinho para mais não não acho não acho mesmo acho que o filme acabou pronto não tem aqui nada que diga ah sim de certeza que vais ter mais qualquer coisa sobre este universo mas podes lá está não é impossível ok muito bem muito bem passando então para A Quiet Place Day One queres encaminhar tu ou posso 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 já acabar olha eu acho que este é o A Quiet Place menos A Quiet Place que eu já vi é porque simplesmente porque a história é mais única e diferente do que os outros os outros eram centrados noutro tipo de coisas noutro tipo de assuntos eles aqui centraram-se em assuntos meio mais pesados e por isso eu acho que este aqui acaba por ser o A Quiet Place menos A Quiet Place em certo ponto porque a maioria do filme tu estás a ver outro tipo de história e outro tipo de relação entre os personagens dito isto eu gostei gostei da de relação entre os dois acho que está acho que está por raro falar nisso o gajo ele também vai entrar no Gladiator que nós já falámos há bocadinho sim tu disseste tinham dito há bocado acho que não acho que não tinham falado para o Mescal e no Pedro Pascal é mas ele também entra ele também entra no Gladiator 2 eu gostei deles os dois a contracenar mas para mim melhor ator deste filme é o Gato o Gato é incrível o Frodo é a melhor cena que este filme tem porque todas as sequências com ele são incríveis ele passa ali por martírios que eu digo-te uma coisa Ganda Gato é incrível mas sim eu gostei é mais um daqueles que eu não acho tipo não é aquele filme que eu digo fiquei estupidamente fascinada um 5 em 2 não não acho que é isso é simplesmente um bom filme para mim e está bom e está perfeito muito bem muito bem queres já dar nota ou damos no fim depois damos no fim e teu Pintinho olha eu eu partilho um bocado aqui da emoção do Ed eu não foi um filme que a Sinto me acrescentou muito não diria que foi o Quiet Place menos Quiet Place acho que foi só diferente sem dúvida senti falta de atenção e do da Story Land mais coerente que o primeiro Quiet Place e o segundo nos deram porque estavas a acompanhar a vida de uma pessoa ou de uma família que já está neste mundo estabelecido claro que sendo este o caso do Day One é óbvio que há muita coisa ainda por explorar mas sinto que este filme foi mais um episódio do que propriamente um filme em questão de informação do mundo de quem são aqueles extraterrestres de como é que eles vieram cá parar portanto acaba por ser aquilo que nós já sabíamos antes mas noutro setting noutro tempo e isso para mim não sei se foi o mais interessante de ver mas gostei é sempre um daqueles filmes bons para se apreciar no cinema por causa de edição por causa da edição de som neste caso é óbvio que essa parte está mesmo muito bem explorada gostei imenso das performances nada de fascinante extraordinário mas sólido bastante sólido e claro Frodo top MVP daquele filme e não gostei muito de ver um filme em que depende muito dos silêncios numa sala de cinema com adolescentes a aspirar pipocas pela boca não foi agradável foi difícil de mas a fazer também o barulho não pior também engasguei o pior era mas o pessoal também se engasgava no cinema não pronto é que sou fraguinho mas por amor de Deus tipo relaxem e depois um momento bué tipo tenso e nós todos a olhar e depois de repente um gaste para a banda agora sim vamos embora foi estranho não me deixou apreciar o filme a 100% como eu gostava se calhar daqueles filmes que uma sala de cinema sozinho tem mais impacto até mesmo em casa poderá ter mais impacto numa sala de cinema cheia de pessoas mas foi bom foi uma boa idade de cinema e não estou insatisfeito e fomos com o pessoal do Café Mais Geek aqui de Lisboa portanto também foi a nossa primeira ida a nossa excursão de Lisboa ao cinema deu para conhecer pessoas pela primeira vez excursão de Lisboa ao cinema parece do género olha estamos a ver aqui aqui é onde eles passam o filme todo por casa vamos ver um assim portanto já foi um momento giro e pronto honestamente já não ia ao cinema há muito tempo e portanto até gostei fez-me bem e pronto tirando isso passa a palavra vamos ver um sim é terror é que não é terror muito bem mas houve ali mas este aqui teve mais jumpscares do que os primeiros dois onde? sim teve teve ali em alguns momentos teve ali um jumpscare não nada nada de jumpscare depende depende do tipo é assim para mim jumpscare há muita gente que se assusta tem estes saltinhos com uma imagem ou com o que aparece no ecrã há outras pessoas que têm com som eu para mim o som dá a cabo de mim seja em filme de terror ou não seja quando há assim um disparo mais alto num momento de silêncio assusta-me independentemente se é filme de terror ou não por isso eu neste filme tive um ou dois momentos que eu estava ali descansadinho e de repente eu tive para aí uns quatro o primeiro eu não estava mesmo 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 nada a contar e estava com as pipocas na mão e então literalmente foi eu agora apanho-as todas eu tive mais momentos aí aí eu posei as pipocas e foi do género ok quando quiser eu baixo a apanhar pipocas eu por acaso deixa-me só eu por acaso tive mais momentos de tensão suspense do que não tive nenhum momento de jumpscare sempre que havia uma altura em que me requeria ou requeria o silêncio tens um monstro e tu estás ali parado e é uma situação super interessante que uma pessoa quem já jogou Last of Us também compreende a cena de tu estás parado porque tens ali um monstro ao pé de ti os clickers e eu o senti por exemplo e noto isso porque as unhas ainda não voltaram a crescer porque eu estava tipo ali fô não te mexas as croças não te mexas tive mais momentos assim do que jumpscare podes dizer a verdade não foste à manicure hoje também é verdade amiga não foste pôr o gelinho não fui pôr o gelinho não mas aquilo que eu estava a dizer é aliás começando um bocadinho atrás começando pelo início começando pelo começo começando pelo day one começando pelo day one eu quis eu queria muito 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 ver este filme no cinema e na altura perguntei-vos o que é que vocês acham Atmos 2D e a minha ideia já era ok eu vou ver em Atmos por causa do som porque este filme é um filme que requer um bom som mas aqui no Porto e isto aqui é se os senhores da Norte se não estiverem a ouvir ponto número 1 voltem a pôr Coca-Cola ponto número 2 ponto número 2 abram um raio de uma sala Atmos no Porto mas que seja fora do X-Vision ou do ScreenX porque enquanto que em Coimbra a sala Atmos é mais 10 centímetros não não é o mesmo preço enquanto que em Coimbra é o mesmo preço que uma sala normal aqui o mais barato que tu tinhas era 9,5 euros e eu ok então por mais 3 euros eu vou ver em IMAX pois pronto e viste em IMAX? ver em IMAX vi em IMAX gostei muito eu percebi aquilo que tu quiseste dizer de não há cenas que requiram o IMAX mas eu acho que ponto número 1 é sempre uma experiência espetacular vi em IMAX vi um Frodo gigante e vamos ser sinceros o som do IMAX é algo sim incrível e houve e se calhar por isso é que eu também me assustei mais porque tipo quando havia alguma coisa de som era tipo parecia tipo o filme do Alien aquela cena do Alien tipo o som estava mesmo aqui aliás uma das uma das coisas que eu que eu me lembro bem foi quando quando cai o primeiro o primeiro meteorito mesmo ao lado mesmo ao lado dela a minha cadeira tremeu toda por causa do som aquela porcaria tremeu toda e eu comecei a pensar será que eu vim para 4DX? é que aquela porcaria tremeu toda fixe e pronto e acho que é uma uma experiência completamente diferente ver um filme deste sem IMAX principalmente por causa do som sim porque em termos de imagem não tem nada que é um filme normal que faça este filme sim mas o IMAX sempre foi a junção dos dois sempre foi a junção do som e da imagem sim é verdade agora eu comecei eu comecei a pensar é que as minhas opções eram 9,5€ por um filme em X-vision ou ScreenX já não lembro qual deles era com Atmos eu ok 9,5€ portanto 10 paus para ir para ir ver um filme num ecrã médio e com som melhor 11,5€ para ver num ecrã com coisas de lado basicamente que é o outro ou então 12€ para verem a IMAX não compensa não compensa não compensa estar a pagar dinheiro só para o som por assim dizer os cinemas fazem também que é tipo tens o balde de pipocas pequeno mas depois por pouco mais podes fazer o upgrade para o médio e por pouco mais podes fazer o upgrade para o grande sim pronto e acabei por acabei por ver a IMAX posto isto que já falei do IMAX demasiado tempo eu adorei o filme achei que as performances estavam excelentes a Lupita Nyong'o digam o que disserem é uma atriz excelente tenho pena que ela não tenha que ela não tenha mais mais oportunidades que acho que é uma é uma atriz que merecia é que ela tem então assim ela assim ela como a Viola Davis que toda a gente diz ah é Meryl Streep negra e na verdade não tem oportunidades quase nenhuma a verdade é essa tu vês a Viola Davis em muitos poucos filmes a Lupita Nyong'o em muito menos a Lupita Nyong'o o último filme dela aqui na na Equipédia é o Black Panther 2 depois depois eu descobri que ela é mexicana sim é não é o outro foi a minha reação ela é mexicana pronto mas eu adorei as performances dela também do Joseph Quinn só tenho algumas coisas a apontar a performance do gato fantástico excelente deem um Oscar ao gato eu passei o filme a pensar deviam ter um Oscar para melhor animal para melhor animal tipo o ano passado ia para o para o cão do para o para o para o para o porque esse não foi só o melhor do filme o melhor ator do filme esse foi o melhor do filme acabou pronto e neste aqui este ano era para o gato do A Quiet Place sim mas uma categoria dessas tem que ter pelo menos duas pessoas dois animais o que imagina só uma pessoa agora tipo não não tenho que fazer um filme não punha um Andy Serkis punha um Andy Serkis a fazer de uma é basicamente olha mas o cap também era uma boa sim uma categoria mas é assim em termos de história eu consigo perceber que é a história menos A Quiet Place da saga mas eu tenho de dizer que adorei e achei muito 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 interessante a forma como 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 eles como eles adaptaram esta história a este a este universo não sabes muito sobre como ou o motivo da vinda dos aliens cá mas que era uma coisa que se calhar era mais previsível que fosse que fosse falada mas conseguiste ter um bocadinho aquela 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 visão do o que aconteceu no primeiro dia e como é que rapidamente deram deram a volta à situação e por exemplo há há muita gente a Cris é uma é uma dessas pessoas não querendo atirar ninguém para debaixo de um autocarro mas que não percebe como é que eles que acha que no filme não ficou muito perceptível como é que eles se apercebem que não podem fazer barulhos mas tu literalmente tens uma cena logo no início em que tens várias pessoas a pedir ajuda e são essas que são atacadas sim tipo e o próprio o próprio o próprio exército aliás há tu não consegues ver mas consegues ouvir que tens uma data de uma data de helicópteros do exército a aproximar-se da cidade e depois começas a ouvi-los a afastar-se e e consegues ouvir explosões e isso tudo portanto é muito fácil de de perceber que ok eles foram atacados porque estavam a fazer aquele aquele som portanto eu acho que isso isso funcionou muito bem e eu acho que a banda sonora estava excelente excelente a única coisa que eu tenho a apontar é uma coisa que nem toda a gente vai perceber e não vai tirar o gosto pelo filme mas são algumas das escolhas não dos personagens principais mas dos militares eu não consigo perceber e foi uma das coisas que mais me fez confusão no filme não consegui perceber o porquê deles terem destruído as pontes sabes que eu acho que isso foi decisão inicial eu acho que decisão inicial de vamos contê-los aqui porque eles não sabem nadar mas Manhattan não é uma ilha é uma península sim mas assim só tem um sítio para cortar estás a perceber porque aquilo tem bueda pontos não é? ao destruir as pontes cortas logo uma data de sítios para eles passarem e eles assim ficam só com um sítio mas o problema mas o problema é que quando tu vês no início a queda dos meteoritos tu vês que não é só em Nova York também afeta tipo New Jersey e isso tudo essa 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 coisa de vamos destruir as pontes não me cou nada na cabeça pois não sei foi do género é acho que foi a única coisa que eu disse isto não faz ok vamos ver uma coisa este filme este filme teve um produtor muito interessante não sei se vocês deram conta porque logo no início aparece lá um logotipo muito interessante que é o logotipo da Platinum da Dunes ah sim 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 que eu que eu continuo a dizer disse na sala de cinema para mim própria devia ser essa a produtora do Dunes oportunidade oportunidade completamente perdida pronto este filme sempre é do Michael Bay estes filmes estes filmes sempre teve ele como produtor e ele nunca teve até agora uma grande oportunidade de fazer grandes explosões para explodir para explodir coisas neste filme era a oportunidade então tipo pontos bota let's go é verdade é verdade este 90% foi para C4 pronto posto isto não sei se não sei se querem dizer assim mais alguma coisa vamos então avançar para as notas eu é um 4 é um 4 é um 3 para o pintinho é um 3 e eu também vou dar um 4 estava indeciso entre duas notas mas vou dar o 4 muito bem let's go para o próximo para a próxima parte do podcast que é as séries vamos fazer um Binge with Take Binge with Take muito bem quem é que quer começar o pintinho fala nas duas portanto se quiseres começar já e engatar até ao fim posso fazer isso então ou fazer fazer um engajamento até ao fim o engaging eu vou falar um bocadinho Doctor Who última temporada que já saiu há algum tempo vou falar mais um bocadinho depois de teres falado já um bocadinho as recomendações de alguns episódios atrás mas vou só dar uma opinião assim mais geral porque depois quando o Biggie vir tem mais piada de discutir diretamente mas para a semana já falamos top é assim epá eu aquela série eu adoro Doctor Who e eu não concordei nem gostei da decisão muitas decisões foram tomadas no especial de 60 anos epá fui com a mente aberta para perceber ok aquele foi um acusado específico aquele foi uma cena específica vamos lá ver o que vai acontecer a partir daqui epá e foi isto vai até ao fim não vou desistir isto a meio mas tive mesmo para desistir a meio porque senti que aquilo é tudo tão à toa havia lá episódios tão mal escritos tão mal escritos com diálogos tão cringe que eu comecei a pensar mesmo se calhar eu já estou já não faço parte desta geração de televisão se calhar eu estou no sinto errado se calhar isto ainda é para mim e felizmente estou à volta felizmente estou à volta mas os primeiros episódios de Doctor Who desta temporada são mesmo mesmo maus e depois começam a melhorar o que é que faltou na temporada inteira faltou primeiro faltou tempo os episódios são demasiado curtos e são muito poucos episódios 8 episódios não é uma temporada de Doctor Who não consegue ser porque quando tu tens especialmente um novo Doctor tu precisas de tempo para o mostrar em diferentes situações como é que ele reage a perda como é que ele reage a vitória como é que ele reage a pânico várias situações diferentes introduzindo assim a personagem e não houve tempo para nada disso houve episódios pontuais em que conseguimos ver isso melhor mas ainda assim com a escrita muito apressada e isso depois sentiu-se sentiu-se no overall da temporada que pronto é isso pareceu apressada e pareceu que foi com pouco gosto com pouco tato o que é estranho porque temos o Russell T. Davis como showrunner que já teve responsável por quatro temporadas daquilo ele sabe o que faz ele sabe o que tem de fazer e parecia que não parecia que estava não sei não parecia o mesmo Russell T. Davis sobre os atores sobre os atores o Nishuti Gatwa ganda casting ganda casting notava-se que o gajo estava-se a esforçar para caraças com o pouco que lhe estavam a dar esforçar-se para dar o seu melhor para imprimir ali uma personalidade própria que ele quer dar à personagem como todos os atores têm vindo a fazer até agora até mesmo a companion dele a Mel Gibson Mel Gibson é o gajo por um momento fiquei assustado Mel Gibson tem tantos range que fez de uma loira a Mel Gibson teve uma performance fixe mas há muita da história ele estava a palavra que eu encontro não sei se soube entre dizer convoluted até folhada tipo tens uma cena a acontecer que depois é justificada por outra cena que não foi bem explicada e depois tens ali uma bola de neve de conceitos que estão todos um bocado em águas de bacalhau e senti que havia muito mais potencial que não foi realizado o que eu fiquei pronto triste porque de facto o Nishuti Gatwa merecia um bocadinho melhor do que isto eu até que comecei até arranjei na minha cabeça a comparação de que esta temporada ele é um bocado pro Doctor o que o Jared Leto foi pro Joker porque não teve mesmo tempo suficiente nem palco suficiente para brilhar como ele merecia brilhar o que é estranho porque ela é a personagem principal da porra da série e pronto estou curioso para se fosse o Biggie pensando a mesma coisa mas eu de facto fiquei um bocado desuldido especialmente com as críticas e com o diálogo da série mas o ADN do Doctor Who está lá tudo as histórias e muita coisa que eles fizeram de novo eu gostei curiosamente não gostei de coisas que eles tentaram imitar ao passado e portanto há espaço para melhorar sem dúvida que há espaço para melhorar e espero que melhor até porque como eu estou a dizer no chute e gato merece aqui algo melhor escrito para ele conseguir explorar todo o range de emoções que ele conseguiu explorar agora nesta primeira temporada e mais uma vez ele teve bueda bem e é o casting para uma nova iteração do Doctor parabéns e pronto mas pronto a temporada inteira vou dar 2,5€ 2,5€ ok 2,5€ credo o que se passa a comer não ai adorei pronto 2,5€ vou dar 2,5€ pronto continuando a falar a série Dark Matter da Apple TV Plus porque eu comecei a ver porque o Ed disse que estava a ver e o Ed usou uma palavra-chave que eu gosto muito que é Schrodinger e isso ok deixa-me lá ver e comecei a ver epá eu não sei quanto a ti é eu já estive a ver a tua mini review na tua página pessoal do Crogpoint eu esta série não me disse absolutamente nada 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 não só senti-me um bocado enganado não por ti senti-me um bocado enganado pelo conceito de que eles tentam passar de que uma espécie de caixa Schrodinger e depois isso vai ser uma ficção científica muito mais ficção do que científica e muito mais drama for the sake of drama eu estava completamente perdido na maneira forçada como as coisas tinham que acontecer e a partir de um certo momento deixei de ter qualquer relação com a série qualquer relação com as personagens com o plot perdi mesmo qualquer tipo de apego emocional com a série que é uma coisa que acho que nunca me tinha acontecido porque eu no mínimo eu odiava o que estava a ver ali eu não ali eu estava tipo mesmo indiferente morrem todos vivem todos eu não quero mesmo saber eu só quero chegar até ao fim e eu não percebo o que é que isto aconteceu porque eu normalmente não tenho este tipo de reação como estou a dizer portanto eu não sei não sei gostava de te ouvir um bocadinho olha esta série apareceu-me assim um bocadinho de surpresa porque eu não nem sabia que ela ia sair acabei por espreitar o primeiro episódio achei aquilo curioso e continuei a ver e pá é mais uma vez esta aqui está um bocadinho dentro daquilo que eu tenho vindo a falar hoje nos filmes também não é uma não é uma série perfeita de todo tem aqui alguns problemas até porque quando começas quando começas a mexer com viagens no tempo ou multiversos é sempre muito complexo e tem tudo para dar para o torto porque há sempre coisas que depois não vão bater certo ou pelo menos para algumas pessoas não vão bater certo então eu quando entrei também por ter entrado aqui um bocadinho naquela de sem expectativas sem saber o que era entrei naquela de que já vou só ver como uma peça de entretenimento e não vou fugir muito disto não pensei muito não foi uma série que estive a pensar muito achei que tem algumas coisas curiosas tem algumas coisas interessantes na forma como tentam fazer a cena dos multiversos faltou ali explicar algumas coisas sim sem dúvida eu não sei se isto vai ter mais alguma temporada mas não me parece supostamente eles acharam aquilo pseudo-aberto para uma segunda temporada apesar de tu ser inspirado num livro em que não é possível fazer segunda temporada exato é isso aquilo não me parece que há já ali quer dizer há espaço isso há sempre mas não me parece que há já ali muito espaço aquele final mesmo tipo super aberto tu dizes já isto falta aqui qualquer coisa mas eu sentia que houve ali alguns personagens que ficaram um pouco eu não sei se é assim no livro ou não para dizer a verdade porque eu não conheço o livro mas eu senti que houve ali um ou outro personagem secundário que podia ter tido alguma resposta mais concreta no fim ficámos completamente à toa com ele principalmente aquele amigo dele que 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 vai lá para o não já não há o o que também aparece no Westworld sim 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 o Jimmy Simpson o Ryan é o Ryan pronto o Ryan por exemplo foi um personagem que acabou ele meteu-o lá no outro mundo e e acabou e depois quando volta que anda atrapalhado o gajo vem do universo paralelo não mas é que ele não volta ele não volta é o outro 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 por isso é que eu estou a dizer que esse aí foi acho que foi dos personagens secundários foi aquilo mesmo que porque é assim eu quando peguei nesta série eu rapidamente percebi que ok eu tenho que me concentrar aqui em dois personagens e tudo o resto que aparece é é lixo lixo quando eu digo lixo é tipo não interessa é personagens para eliminar de uma forma ou de outra e porque senão aquilo fica-me atrapalhado graças porque aquilo são tantos personagens já apareceram que são as mesmas pessoas mas são de outros universos e depois uma pessoa não percebe nada quem é quem e quem é o que pronto o Ryan foi um caso desses o Ryan quando ele o mete no outro universo a minha cabeça ficou até o fim da série a pensar e o que é que lhe aconteceu e é isso que eu acho que eles não respondem eu não quero saber do outro Ryan que lá aparece isso para mim não me interessou não quero mesmo saber dele não acho que não ele só aparece lá para tentar resolver aquele problema que ele tem lá com a polícia não serve para mais nada agora aquele Ryan que ficou lá no outro universo isso é que eu tive pena de não saber mais o que é que lhe aconteceu ele foi para lá ele foi para um bom universo ele foi para um bom universo que ele próprio provavelmente vai se integrar muito bem mas o objetivo era ele ficar lá e deixar de ser um problema para o outro gajo exatamente agora o que é que lhe aconteceu espero eu que lhe tenha corrido a vida impecável e que esteja feliz e milionário e que esteja porque tu no fim da série vês tipo meio que o final de cada personagem excepto dele ele é o único que fica tipo ali pronto tu não sabes nada o que é que lhe aconteceu isso tive um bocado de pena porque foi o único que eu fiquei mesmo à toa porque tu até da gaija da Alice da Alice Braga exatamente até dela vejo o que é que acontece isso é que eu achei bem estranho a personagem da Alice Braga era a única coisa que eu estava a curtir nesta série era a personagem dela com a principal depois de repente eu juro eu não sei se fui eu que me distraí eu voltei atrás na cena tipo não eu tenho certeza que me distraí passei uma hora ao telefone não me lembro vamos voltar ao início do episódio tentei perceber eles estavam bem e de repente já temos que nos parar sim mas isso foi foi tudo o que ela foi tudo aquilo que tem vindo que vinha a ser composto na série porque tu começas a perceber ok ela é uma personagem eles começam a ter ali como o Edu costuma dizer começa ali a haver sentimentos ali sentimentos a voar só que claramente ele não vai ficar com ela ou seja ela não pode ir para o universo dele porque senão aquilo ia dar asneira mas ela também não podia voltar para o universo dela porque claramente isso não iria funcionar e havia outro motivo eles já não tinham quase frascos nenhums eles tinham tipo para aí 5 frascos ou o que era conclusão para cada viagem eles precisam de um frasco ela ao retirar-se da equação ele fica com mais probabilidades de chegar ao universo dele e ela vai para o universo que ela escolhe pronto no entanto o que dá a entender é que aquela conversa desbloqueou alguma coisa nele porque ele supostamente à primeira tentativa vai para o universo certo não, não é a primeira ele não vai à primeira ele não vai à primeira não, não ele não vai à primeira ele ainda consegue ir para o universo certo consegue, consegue ele fica para aí ele das 5 das 5 tentativas que tinha acho que são 5 quando ela fica lá no universo dela não, porque ele mete 2 na mala dela antes de ir embora ah pronto, ok fica para aí pronto, 3 digamos que fica com 3 eu sei que a primeira que ele vai não é e depois na seguir já é pronto porque ele entrar naquele buraco está tudo partido mas o que é que mudou? essa é a questão tipo ele estava a tentar ele estava a perceber como é que a máquina funcionava e depois parece que sem ela a segunda consegue ou ela estava a bloquear alguma coisa é isso ela gostaria ali a bloquear mas ela própria diz isso poderei ser eu que ela própria diz isso quando ela está a explicar-lhe porque é que não continua com ele ela diz mesmo provavelmente sou eu que estou a não que não consigas ir para lá porque ao estar ok pelo que eu percebi da série e daquela caixa a pessoa eles quando estavam lá dentro a pessoa entrava lá dentro fechava a porta e depois pensava em alguma coisa aquilo através dos pensamentos abria a porta e estava nesse mundo pronto ao estar lá os dois ele queria ir para um sítio só que ela queria ir para o outro porque para ela não fazia sentido ir para o universo dele então estava tipo a ir em caminhos contrários e aquilo nunca batia certo eles iam para coisas muito perto mas nunca para aquilo que era o certo e ela própria diz isso que ela provavelmente é ela o problema então por isso fico aqui porque aqui é o sítio onde eu quero ficar pronto mas ela conseguiu encontrar o sítio que queria ficar apesar de ele estar na equação sim mais ou menos um sítio que ela queria ficar sim sim era um sítio específico era um sítio genérico mas que lhe agradasse que lhe agradasse sim minimamente ela entrou tanto que ela não ela não entra e simplesmente fica ela entra eles entram naquele universo ela verifica se aquilo é o universo perfeito para ela ficar sim também é verdade principalmente na questão de se existe uma igual a ela se não existe para que ela percebe exatamente a personagem é igual a ela que desapareceu naquele mundo ou seja ou morreu ou simplesmente desapareceu não se sabe nada por isso ali é um sítio que pode ser bom para ela ficar eu acho que eu acho que a série está é assim muito isso foi uma coisa que eu senti desta série como ela tem tanta coisa a acontecer tanta coisa ela consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo ela consegue ser de certa maneira lenta em algumas coisas e ao mesmo tempo acontecer demasiadas coisas ao mesmo tempo e tu para compreenderes a maioria das coisas que lá acontecem porque são confusas porque lá está a multiverso aquilo tem que ser com a porra dos detalhes porque eles não não explicam aquilo não há muita exposição e e são algumas conversas aqui e ali que te vão dizendo que te vão dando pistas daquilo que vai acontecer e daquilo que vai ser o próximo passo e daquilo que vai ser o que é que vai acontecer a seguir e eu até gostei disso pronto achei isso engraçado e essa forma quase de um puzzle tu andares a descobrir tu próprio como espectador estás a descobrir ok já ele disse uma coisa no primeiro episódio que agora é bem importante neste último e foi essas coisinhas que eu gostei eu pensei mas eu acho que é uma relação demasiado indireta para uma pessoa poder dizer que foi bem escrito nós já vemos isso em vários ciclos aquilo é uma adaptação do livro se o livro está mal escrito pois eu não conheço o livro eu não sei se aquilo foi se é assim porque os showrunners decidiram trocar o livro ou se aquilo é mesmo assim e simplesmente eles seguiram a linha do livro tipo quando estás a adaptar uma coisa é sempre muito difícil estás a dizer a não ser que conheças a fonte estás a dizer ah isto foi mal escrito se calhar não foi se calhar simplesmente foi adaptado bem mas foi mal escrito mas isso não é culpa dos showrunners como eu não leio o livro só tenho a base de avaliar o conteúdo da série ou o conteúdo da obra pela série mas é por isso é que eu estou a dizer eu acho que eles aqui para aquilo que eles apresentam aqui se o livro é assim eu acho que já é uma peça como eu disse eu acho que é uma peça de entretenimento funciona como isso não funciona como nada mais eu não tive como eu disse também não é aquela coisa de estarmos ali tipo a pensar cientificamente isto não é possível ou isto ou aquilo de todo sim não podes entrar para uma série destas dessa forma senão então vais logo ligar no primeiro minuto mas é engraçado porque foi assim que eu entrei eu entrei tipo ok isto é inteligente mas vê como é que desenvolve e depois ok isto não está a desenvolver tão inteligentemente como começou e claro que é possível haver ali um switch de expectativas mas mesmo com esse switch de expectativas eu fiquei de género tipo sim apá já não sei pronto mas é isso eu não tenho muito mais a dizer showrunner da série é o escritor do livro é? ok então pronto se há problema é mesmo da origem não é pronto sabes o que é que também me fez lembrar eu vi ontem pela primeira vez o Arrival do de nível e deu-me um bocado vibes disso o Arrival deu-me vibes do Dark Matter semelhanças porquê? porque o Arrival eu gostei do filme mas não o adorei o Arrival foi um filme que também pega na parte da ficção científica e depois aquilo passa a ser mais ficção do que científica a um ponto que deixou de fazer sentido na minha apreciação do filme porque enquanto aquilo é tens um extraterrestre tem linguística comunicação vamos estabelecer métodos para ensinar comunicação chips e tonizei e depois de repente calma se tu aprendes a nossa língua de repente consegues viajar no tempo mentalmente ok perderam-me completamente aqui e foi um bocado isso que eu senti no Dark Matter que eu tive que me perder eu não gosto do Arrival não gostas? não gostaste? não eu gostei não adorei mas gostei mas este ponto do Arrival de repente agora tu aprendes uma língua por causa daquele efeito do worth soft ou lá o que é que tu começas a pensar quando aprendes um idioma novo começas a pensar da maneira como aquele idioma pensa eu percebi a lógica não percebi como é que isso combina com o resto do filme e foi um bocado que eu senti no Dark Matter mas não só relativamente à ficção e à científica mas a ficção ou ciência ou drama e aos diálogos é tipo tudo era do género o diálogo precisa de acontecer mais rápido porque o drama precisa de evoluir drama for the sake of drama mas para haver drama é preciso haver alguma base que as pessoas tenham portanto vamos à parte científica ah mas a parte científica morreu aqui porque deixou de fazer sentido então olha ficção sim como eu disse não é uma série perfeita vê-se bem entretém e é isso basicamente agora depende também lá está como é que entras para a série e com as expectativas que vais e assim eu não desgostei exato eu achei piada à história achei piada à forma à cena dos universos e do que eles mostraram e assim foi giro gostei das personagens mas lá está eu quando estou a dizer isto não estou a dizer que é a melhor série do mundo simplesmente estou a dizer eu posso dizer eu não gostei da série mas foi muito bem muito bem então vamos avançar para notas que ainda temos mais um tempo 3 e meio 1 e meio 3 e meio 1 e meio ok portanto 1 e meio para o Pintinho e 3 e meio para o Ed e antes de avançarmos para o próximo o próximo segmento deixa-me só dizer que meter-me um bocadinho agora vais ter um bocadinho de descanso Pintinho não te vou fazer bullying a ti neste momento mas disseste que viste o Arrival portanto já fizeste mais pelo Take the Challenge do Edu que o Edu verdade mas também fiz pelo meu também fiz pelo meu por agosto que eu tinha pensado nisso porque viste um filme do The Nível and Up que ele tem de ver mas ainda não eu vi mas eu sou estúpido e te ponho no meu Challenge todas que tenho de rever não sei onde é que eu tinha a cabeça muito bem vamos então para a próxima secção deste episódio do podcast que é o Anime Overtake Anime Overtake Marigoso eu vou ser rápido para não estarmos aqui muito mais tempo terminou o Kaiju Number 8 um dos animes e agora era isto e está feito é um 4 está fechado Kaiju Number 8 é um dos animes deste ano de shonen de pancadaria e comédia que também está a ser lançado em mangá cá em Portugal e também tem sido um mangá que tem tido bastante sucesso nos últimos anos e só para vos dar um contexto um bocadinho daquilo que é esta série isto mexe com aquela ideia dos Kaijus que são os monstros gigantes no japonês que atacam e que depois tens equipas que salvam as cidades um bocadinho como sei lá tipo Godzilla ou aquele filme do Pacific Rim ou pronto um bocadinho dentro desse ambiente mas aqui tu começas a série com uma vertente um bocado diferente é que tu começas com uma equipa mas não com a equipa de salvamento mas sim com a equipa de limpeza ou seja o que é que é a equipa de limpeza quando os Kaijus são mortos eles ficam tipo no meio da cidade todos mortos então há uma equipa que vai limpar as tripas e aquela treta toda dos Kaijus e é essa equipa que nós começamos a série é com essa equipa é completamente à parte o conceito é diferente sim e tu começas com essa equipa e há lá dois personagens que são os principais e depois um deles acaba por ser aquilo no início há um bicho qualquer um ser qualquer que lhe entra que lhe entra para dentro do corpo e ele transforma-se num Kaiju mas é um Kaiju tipo com uma forma humana que pronto e é a partir daí que começa a história porque ele depois consegue se transformar entre humano e Kaiju depois vai-se descobrir que há mais iguais e ele ele tipo monta-se poderes ele depois concorre para as equipas de segurança tem a força 0% claro obviamente porque ele é um fracote mas com o Kaiju quando se transforma fica tipo para o Ranger fica bem poderoso pronto e depois é aquele típico típica série de anime deste género muita porrada muita ação monstros gigantes explosões combates tipo alucinantes e basicamente é isso pronto eu gostei da introdução são 12 episódios só introduz as histórias introduz os personagens introduz principalmente o reconhecimento pelas forças de segurança como existem aquele tipo de Kaijus diferentes e que são amigos vá pelo menos aquele e estou curioso para ver até onde é que isto vai para já foi só uma introdução gostei e vai ser acho que está aqui um anime que tem potencial para continuar não sei se o mangá é muito grande ou não por isso não sei se isto até onde é que isto vai para já vai ter mais de certeza absoluta porque isto acaba com muito aberto por isso acaba mesmo prontinho para continuar em termos de nota vou-lhe dar um 4 muito bem diga um 4 estás tentando um rico numa razão que eu não sei qual era a razão é que o Ed estava a dizer Kaijus Kaijus e eu estava só a imaginar tipo que maneira tão estranha dizer Kaijus e tipo não eu não estava eu não me estava a rir disso eu estava a me rir porque eu lembrei quando o Ed começa a dizer a série começa com a visão da equipa de limpeza eu pensei uma série destas produzida cá em Portugal em que tinhas tipo as típicas porteiras a limpar e a dizer já o bicho que é madalhoca do terceiro esquema era um spin-off por do sol eu estava a imaginar tudo o que o Ed estava a dizer mas em vez de Kaijus tipo de monstro queijo ele transforma-se num queijo e um queijo eu comecei a imaginar eu comecei a imaginar toda uma outra série com as velhotas com as porteiras típicas a limpar e estes gatos também matam estas coisas sujam-me o prédio todo isto já já são horas já são horas está na hora está na hora de fechar isto é bom damos então assim por terminado este episódio do take não há twist no take neste episódio deixa-me só ver aqui uma coisa já me perdi pronto está bem já me perdi já me perdi aqui já me perdi aqui no 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 nosso Excel ah ok pronto não temos então twist no take neste episódio fiquem por aí durante o resto do mês de Julho sou eu a moderar temos ainda vários episódios pela frente temos também um rebobina um rebobina não um rebobina para este mês e depois temos um rebobina especial para o mês de Agosto mas mais para a frente nós nós vamos falar sobre isso fica só assim um teaser olha podíamos pôr na parte dos estrelas quem é que arrastou 2024 para o fundo do Excel pois era isso eu estava à procura isso era uma coisa de dor pronto não não fui bem pessoal fiquem bem sigam todas as redes sociais do Café Mais Geek as nossas e o Pintinho na Rua e chau o o